E mais um registro, Mozart Carvalho, ele é produtor rural e ele registrou as condições da GO 206 que fica entre o município de Tarumã e de Serranópolis, no interior de Goiás. Agora nós vamos mostrar aqui pro pessoal o programa Goiás na frente. As estradas dos senhores Marconi Peril. Beleza, que beleza. Aqui é o cara do deste governo. Dinheiro pra propaganda política. Nossa, mas tem. Mas é muito. Agora a estrada aqui é bom mesmo, olha aqui. A GO 206 entre Itarumã e Serranópolis. Mostrando aqui pro pessoal ver. Beleza, que coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é o Goiás na frente. Essa é a situação. Vamos lá, vamos mostrando um pouquinho mais da situação da nossa GO 206. Olha só, estamos no começo das chuvas. Vamos mostrar mais um pouquinho pra ver a situação. A gente vai tirar a nossa produção. O que que vocês acham? Será que sai? Hein? Será que sai a produção nessa rodovia maravilhosa do senhor Marconi Peril e do senhor José Elton, né? O nosso futuro candidato. Olha bem aí, ó. Na cara. E não é fácil não. E a gente ainda tem que lembrar que aqui em Goiás tem um imposto extra sobre os combustíveis que é para fazer caixa pra manutenção das estradas. Que tipo de manutenção? Nós não sabemos, né? Que às vezes é pra manter os buracos de uma forma que dê condição pra atoleiros. Porque imagina uma estrada dessa aí começar a passar caminhão carregado com gado. Passar o caminhão retirando os grãos. Porque daqui a pouco, agora nós estamos em pleno período chuvoso, todo dia chuva, graças a Deus. Aí daqui a pouco nós temos colheita e plantio. Aí é que a coisa fica diferente mesmo. Aí que a complicação vem. Vamos lá.